1, 2, 3, GOI! O que é isso? A verdade é pizza, muitas hamburguesas, pizzas, e são fãs fãs do Naked. Naked truth, o Naked truth. E é um fã que tem várias sabores, mas se dedica a concentrar uma mistura de muitas frutas, e vitaminas que contêm um boost para o cérebro e depois também tem outros que misturam frutas e verduras é como o verdadeiro jogo da verdade verdadeiro jogo da verdade a gente tem um pouco de tempo e aí e aí se você está fazendo um pouco e aí 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 Abraza-me, ame de dolor Nunca subi tan lejos de mi cuerpo Abraza-me, que me olvido Yo no sé, no sé, no sé Para Johnny Thunders Esta se le dedico Johnny Thunders Para ti, Johnny No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé And Dionita's such a crazy, like, positive person We just became really good friends immediately afterwards So anytime he's in New York, we always try to get a show together with him You know, because he's the best, man He killed it tonight I love that guy I gotta go set up man, but I don't know I want to drink Un trago de cerveza fresca Para mi ser Hace calor E não é bebido E não é bebido I met Dynamite at a party DJ was playing I whipped out my saxophone Played along with the DJ And Dynamite went nuts He looked at me and said You gotta play with me And I said Sure Chipsy was on my mama All the day I was born You got a boy child coming You'll be a son of a gun Thank you women and women We've been by my head And the world's gonna know I'm no Uche, Uche, man You're by my head Everybody knows the hill I'm no Uche, Uche, man Everybody knows the hill Everybody knows the hill Got a black cat bone Got a mojo tune Got some magic sticks Got some magic sticks I'm gonna mess with you I'm gonna mess with you Making pretty women Jumping down and shout And the world's gonna' Yeah, the world's gonna know And the world's gonna know What I'm gonna hear What I'm gonna call I'm gonna call Got my head Everybody knows Eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra. Eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra. Eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra. Eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra. Eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra, eu sou um homem que me lembra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.